Violência contra a mulher, um assunto delicado, mas que tem ampla discussão aqui no Parlamento Paulista com o seminário Mulheres em Debate, promovido pela Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres. A reportagem é da Priscila Silvelli. O seminário contou com três painéis. O primeiro, o tema Legislação da Mulher, discutindo a Lei Maria da Penha. Elaine Silva, doutora em Direito Internacional e professora da PUC-SP, falou dos desafios que a lei ainda enfrenta. A lei no Brasil é muito importante para a consolidação e para a defesa dos direitos das mulheres, mas ainda existem alguns espaços para repensar a própria lei e os espaços de ampliação de defesa dos direitos das próprias mulheres. O meu objetivo com essa apresentação, de uma forma mais específica, é mostrar como, apesar de relacionada a uma luta internacional por direitos, a lei é o resultado do movimento das mulheres brasileiras e, contrapondo com mulheres de outros países, a gente tem uma possibilidade de trazer modificações, levando em consideração as dimensões de defesa da autonomia da mulher e não apenas do corpo da mulher. A representante nacional da União Brasileira de Mulheres contou um pouco da luta ao longo dos anos pela garantia de direitos. Por exemplo, nós tivemos a primeira delegacia da mulher em 85 aqui em São Paulo. Isso por quê? Porque as mulheres eram atendidas na delegacia comum e você sabe, eles eram os comentários. Mas também com esse vestido, mas também com esse decote, já iam dizer para ela que ela estava com decote. Então, era como se você usasse decote e você pudesse ser vítima de violência. E nós fomos avançando em uma série de questões. Esse é o terceiro seminário Mulheres em Debate, promovido pela Comissão de Defesa e dos Direitos das Mulheres. O objetivo é levantar informações que vão dar direção ao trabalho parlamentar. Qual é a finalidade disso? É a gente reunir um material, as informações necessárias de pessoas que são especializadas na matéria para que possa nos ajudar, ajudar a comissão a ter ali propostas, encaminhamentos para que a gente possa ou cobrar ou fazer projetos nesse sentido. Enfim, nós temos ali material, instrumentos para poder propor e tentar melhorar esse cenário que a gente está vendo aí todos os dias, tanto na imprensa, nos jornais, na vida, no cotidiano da mulher. É esse o objetivo da comissão.